Oi Fasada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom Hoje eu vim aqui pra nós testar as coisas da Wish Fubá E tudo que eu testar, o link tá tudo aqui embaixo Só se clicar lá no link, você vai parar lá no site Você já vai saber tudo sobre o produto Hoje, nós vamos testar essa máscara de ovo de ouro aqui Que promete deixar a gente 10 anos mais jovem Promete hidratar e arribar, cara A única coisa que não tira é a sua cara de pau Mas isso aí, um óleo de peroba já vai melhorar Vamos testar, Fubá, essas meias de silicone aqui Que ela serve pra hidratar qualquer perrachado, ressecado Sabe aquela pessoa que se coça assim com o próprio carcanhar? Feta uma lixa? Então isso aqui serve pra isso, Fubá Vou aproveitar o ensejo também, querida E vou testar esse negócio aqui Que é uma bacia massageadora Pra você poder colocar o pé pra relaxar E vou jogar uma bolinha de espuma como quem não quer nada, né? A gente merece uma coisa boa na vida, né, Fubá? Quero sentir a Isadora Regina Tinha tentando começar a testar, então se inscreva no canal, Fubá Vou ficar tão feliz de se inscrever Cada dia tem mais gente se inscrever Mas eu tô sentindo que fartam já agora Que eu tô indo pro zóio agora É assim mesmo que eu tô falando, boneca Tô indo pro tempo, por quê? Tá pensando que vai chover? Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Daí ele vai mandar mais vídeo pra você, Fubá Aperte o sininho também pro YouTube Avisar você que tem vídeo novo E vamos que vamos, Fubá Que hoje eu quero sair daqui bonita Bonita que nem a macacaxita Bom, primeiro de tudo, Fubá É essa máscara de ovo Esse daqui, ele promete, Fubá Vamos ver se é ovo mesmo Espera aí, vamos abrir a caixinha Olha, a caixinha é bonita, né? Faz quase um ano que eu tô pedindo isso aqui Não chegar, vocês acreditam? Acho que a chinesada tava renegando pra mim Gente, que coisa bonita, olha Nossa, mas é só a tampa Eu pensei que o ovo vinha até aqui com o creme, olha lá É só a bunda do ovo que tem creme Vou abrir aqui pra ver também, Fubá E o cheiro parece que é gostoso Aqui é o ovo da gansa de ovo, né? Da gansa de ovo, não Da gansa de ouro, lá da Disney Vamos passar, Fubá Aqui não tá explicando muito bem, assim Na verdade tá explicando muito bem Mas tá explicando em inglês Já viu meu inglês, né, querido? Da Malemar pra pedir comida nas ruas de Nova York Então, vamos passar o produto aqui Ah, esqueci de colocar o negócio Tô falando, vocês me distraem, sabia? Colocar aqui certinho Ah, agora sim, olha lá Você vê que é pobre que tá passando Como você percebe? Que a pessoa começou pela tampa Que pobre tem uma questão de amor com as coisas Não pode perder nem o que tá na tampa, né? Ele promete mais firmeza na pele Muito mais hidratação E assim, diz que dá pra ver A olho nu que a pele ficou mais jovem Imagine, a hora que a gente terminar de passar o produto desse ovo A gente estiver bem contente mesmo Passa uma gansa na janela Olha aí, bem com o C Fala assim, gostou do produto? Saiu do meu Ai, gente do céu Não é pra pegar a gansa e fazer assada no mesmo dia, né? Vem pouquinho produto, viu? Quem for comprar, não se iluda Que vem pouquinho Vamos ver se funciona, né? O Durce foi só uma promessa e um desespero Outro dia veio um e-mail Pra mim, não sei se é verdade, né? Que a turma manda trote no e-mail também Perguntando se eu não tinha vontade de fazer um botox Alguma coisa Eu não posso fazer, gente Porque o meu vídeo é de humor Se eu perder a minha afeição Como que eu faço graça aqui pra vocês? Imagina com a cara toda esticada Vocês não vão saber quando eu tô chorando toda risada Será que tá certo, gente? Deixa eu jogar mais perto da câmera aqui Ai, vida sem espelho não é fácil Olha que não tem nem luz Tô passando sem dó aqui, fubá Mas porque é pra fazer o vídeo pra vocês Porque quando eu compro o creme pra mim aqui em casa Eu passo o menos possível E jamais passo no pescoço pra não gastar Maior é uma evolução na vida da gente, ó Pra quem usava pomada minâncora Já usaram fubá pomada minâncora Pra deixar a pele hidratada? Eu tinha uma vizinha que adorava usar minâncora Ela vivia de minâncora o dia inteiro Você batia o zóio na cara dela Tô parecendo um patati patatá Não que eu esteja um pouco diferente, né? Agora tem que deixar o produto secar De 20 a 30 minutos Então vamos deixar secar aqui, fubá Pra depois eu arrancar o couro Porque diz que a hora que a gente puxar Vai sair tudo a ruga junto Só vai ficar a juventude Depois eu vou esperar secar e já vem, fubá Espera aí Pronto, fubá Ele seca rapidinho, gente Olha, a pele ficou um viço Parece uma louça Olha, se eu tivesse uma pele dessa aqui, querida Eu tava trabalhando em garota propaganda da Jequiti Ou tava jogado em algum catálogo da Avon, né? Vamos tirar aqui, fubá Ai, meu Deus, eu tô sem feição Vamos ver se fica que a pele é reluzente mesmo Ai, que delícia arrancar Eu tô desconfiado que essa chinesada Vendeu cola tenais pra mim? É a mesma coisa, fubá Tirar esse negócio aqui Tá apertando minha fonte Tá me doendo minhas ideias, ó E isso que fica 10 anos mais jovem Melhor que o programa da Eliana Olha lá, puxando o senhor Olha, parece aqueles filmes de Halloween Ele sai facinho, não dói Ele vai arrancando toda a sua vergonha na cara Você vai puxando ela Olha lá, fubá, vamos ver Olha, tem 10 anos aqui, ó Vou ver a minha pele Olha, não fica 10 anos mais jovem Do jeito que prometeu a chinesada Mas fica uma pele gostosa Viçosa Sem brilho Gente, eu gostei Isso aqui pra você passar, pra você sair no final de semana, querida Tem umas pelinhas ainda Gente, eu gostei Só que assim Eu não achei que tira a ruga Eu achei que dá uma ribada boa E achei que veio pouco também Isso porque o ovo saiu da bunda da gança, né? Imagina se eu fosse uma parte boa do corpo da gança Mas gostei sim, fubá O que vocês acharam da minha pele? Tô aprovado? Bom, agora, fubá Nós vamos testar esse negócio aqui, ó Ele é tipo... É uma bacia Quer ver? Deixa eu apertar aqui pra vocês verem É só empurrar aqui, ó Olha lá, ó Daí você enfia seus pezinhos aqui dentro E aqui, deixa eu ver se dá pra vocês verem Tem um tipo de umas rodinhas, fubá Que é pra fazer a massagem do seu pé Então vamos colocar um pouco d'água aqui Que vocês põem água Geralmente eu coloco água e... Bom, não vou colocar nada Hoje vou colocar só água, fubá Porque tem aqui também Uma bolinha daquela que faz espuma Porque eu nunca tive esse prazer na minha vida Pelo menos as minhas frieiras Minhas epinjas Minhas micoses vão ter Na hora que eu jogar essa bolinha aqui, querida Elas vão gritar Banha o disco, fubá É muito legal Bom, eu vou fazer isso lá na sala Vamos lá comigo, então Ó, pra vocês que são curiosos Saber como que ele é de pertinho, ó Enfia o pé aqui Fica massageando Aqui pro carcanhar Daí só coloca água aqui E deixa o pé Ó, fubá Esquentei água lá no chuveiro Coloquei aqui Ó, que legal Ele vira um balde, ó Daí você coloca aqui no chão E fecha o balde Pra você poder usar E agora vamos colocar a bolinha ali dentro Pra nós ver ela fringir Pra poder colocar o pé Ó lá, ó Essa aqui é uma bolinha sabor de lavanda, fubá Vamos colocar lá pra nós ver Ué, mas não fez a espuma? Ai, deu até um desgosto no mim agora Quando o pobre pensa que chegou a vez dele Não chegou nada, fubá Mais perto que eu já vi disso aqui na minha vida É quando joga sorrisal na água Pra acabar com o mal-estar na tripa Ai, gente, mas eu achei que ia fazer uma espuma melhor Deixa eu mexer aqui pra lá e ver Ai, que chifrinho Ai, deu até um desgosto no mim agora Ó lá, não fez nem espuma, nada Mas deixa eu colocar o pé ali Pra lá e ver se é gostoso Pelo menos colocar o pé na água quentinha Sentindo esse negócio massajador, né? Bom, tirar o pé da pantufa aqui Vamos ver se é gostoso, fubá Espera aí Puxa a mão pra cá Uai, tá quente demais, meu Deus do céu Chegou a feter galinha Ai, que água quente Gente, mas é uma maravilha ficar com o pé aqui Tá quente, espera aí Ui, fururucou Pé tem que acostumar Nossa, mas que gostoso você ficar massageando o pé assim, ó Lembra de quando eu brincava na máquina de costurar a roupa da mãe Nossa, mas é muito gostoso mesmo de ação Que a bolinha não fez espuma Mas, olha, que delícia Pra você chegar do serviço Um dia que você tá estressado Aquele dia que você tá a ponto de pegar um pra garganta Você põe uma água dessa daqui E fica massageando Gente, é muito gostoso Imagina você assistindo uma série Um filme Vendo a tieta da Grécia Não vale a pena ver de novo Nossa, mas é uma maravilha esse negócio aqui, fubá Adorei Agora, fubá, nós vamos testar aqui Essa meia de silicone Olha lá, fubá Crendo aos pai Parece pele dos outros Olha, cara, o couro do pé de alguém Ela tem vários tamanhos Mas estica, ó Estica que nem a língua da sua inimiga E tá falando que Ela tem a capacidade de hidratar o seu pé Com o próprio suor do seu próprio pé Ou seja É com um guspo de frieira, né? Mas, olha, é uma delícia Pegar, fubá Olha, dá vontade de moer E tá dizendo que você pode usar Assim no dia a dia na sua casa Você pode usar, inclusive, por dentro do tênis Você passa o dia inteiro Depois, a hora que você vai tirar Disco, o pé tá hidratado Vamos vestir a meia, fubá É vestir o calçar? Eu não sei Tá dizendo lá que ela tem microfuros Que deixa o pé respirar mesmo assim Olha que jeito que é, ó Parece o formato de uma meia mesmo Vamos pôr aqui, fubá, pra nós ver Ai, que estranho, por isso Parece que eu tô enfiando o pé dentro do bucho de uma vaca Ai, que estranho, Jesus Mas é gostoso ao mesmo tempo Olha lá, ó Puxa e estica Se tivesse no Silvio Santos, não, agora Aquele homem ia falar, né? Isso é incrível Você se lembra desse homem falando isso, fubá? Já sabe, né? Tá no grupo de riso Eu só tô com medo aqui, fubá Porque eu não cortei minhas unhas do pé Tá que nem uma foice Tá assim, ó Se fura minha meia novinha de silicone Meu pé tá numa situação que se eu for jogar futebol Eu dar uma bicuda na bola, a bola estoura Gente, e é confortável, viu? Que se for boa, eu tenho que comprar uma dessa pra dar pra mãe Porque o pé da mãe é muito ressecado demais A mãe, se for num baile da terceira idade Dançar shot descalça A turma pensa que é uma égua que escapou Que tá correndo lá dentro Focando o barulho do carcanhar da mãe Então eu vou ficar com esse negócio o dia inteiro Mais tarde, antes de eu for deitar pra dormir Eu tiro e conto pro sei De que que eu tô sentindo Gente, mas é muito confortável mesmo, viu? Bom, vamos esperar passar o dia, então Bom, vamos ver com o que tá agora, gente Eu tô sentindo a bicheira do meu pé coçar Eu tô falando sério pra vocês Agora, né Passou umas três horas Fumar, não aguentei esperar tanto Mas vamos ver aqui Que tá Tirar o negócio Nossa senhora, pra você sair Eu achei que o meu pé tava suado Cês acreditam que não tá? Eu falei uma hora dessa Meu pé deve tá cozido Gente, por Deus do céu E o carcanhar tá mais maciozinho mesmo? Meu Deus Olha, se passar o dia inteiro com isso daqui Dormir com isso daqui Eu acho que deve fazer um milagre No pé da gente Gente, mas como que não tá suado isso? Não tá suado mesmo? Mas, por Deus do céu Será que tem microfissuras? Ai, como estamos? Microfissuras Deixa eu ver se ele é furado Não tá vazando Eu não entendi O que aconteceu aqui Mas deixa eu tirar esse também Não tá suado o meu pé E tá mais macio, fubá Agora eu tenho medo de falar pra vocês que funciona Deixa aquela casa sem funciona nada Mas eu acho que se passar um hidratante no pé Vestir-se daqui Deixar o dia inteiro Por Deus do céu Você fica com o pé da Xuxa O pé da Xuxa não deve ser Porque aquela bota branca que ela usava Deve ter deixado o pé dela uma carranca Vai ficar com o pé de princesa, fubá Olha, eu gostei desse produto aqui Será que serve no pé da mãe? Coitadinha Acho que eu vou levar pra mãe Ah Achei o meu negócio Aí, cara Parece couro de pé de gente morta, né? Mas pelo menos eu acho que funcionou, fubá Gente, esse é o vídeo de hoje Então, todas as coisas que eu mostrei aqui no vídeo O link tá aqui embaixo Vocês podem dar uma olhada, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham se divertido Adorei gravar esse vídeo com vocês Olha, tô com o pé Que é uma fofura só, querida Também? Hoje foi o dia do spa do meu pé Foi o dia do espé, então Aqui embaixo tem playlist também, viu? Tá lotado de vídeo pra vocês Vocês podem dar uma olhada pra playlist Lembre de trazer alguém pro canal, fubá Nem que seja uma vizinha fofoqueira Eu tô aceitando qualquer espécie de gente aqui Aqui do lado tem dois vídeos Se assiste e assiste um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Você pode não ter o pé mais macio do mundo Mas eu tô aceitando Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau